E também tá em contato com os melhores do mundo, pô, acabei de quase beijar a boca do Brisa ali, literalmente, tô ligando. E aí, meus lindos, estamos chegando aqui na Oasis Piranga pra assistir o CBFoot, primeiro dia de profissional, então já vou pedir pra você se inscrever no canal, ative o sininho e vem com essa resenha. E aí, Billy Joyce? Só chegar, hein, hoje é uma resenha boa, só cobra criada aqui. Olha o outfit do garoto. Hoje tô bem? Tá igual, hein? Eu me troquei no escuro lá, faltou mesmo um dia lá, os caras estavam falando que eu me troquei no escuro. Chegando aqui, CBFoot, esse cara é diferente, ó, tem gerador, unidade móvel de transmissão. Pra quem tem a curiosidade de ver como que é uma transmissão, o backstage de uma transmissão, ó, é assim, ó. Tamo junto, viu? É nóis. Tamo junto e misturado sempre, valeu pela moral. Tamo aqui com o Feijão na voz, esse bravo demais. Falar um pouco do staff de cada campeonato que você participa. Feijão, a palavra é sua, irmão. Cara, então, eu costumo dizer que, assim, o Papai do Céu me deu, me deu muita alegria, né, no jeito de viver e tudo mais. E deu, deu mesmo. E assim, eu tenho que trazer isso, né, eu tenho que trazer isso. Seja com o celular na mão, filmando, mostrando os bastidores, ou seja, sem celular, brincando com a galera, conversando, indo pra arquibancada. E, cara, ser staff, CBFUT e TAF é maravilhoso demais. É poder encontrar pessoas que eu sempre quis conhecer, né, que a galera do futebol, ontem teve as estrelas. Então, assim, tava a galera aí, Dedé, da Goberto. É trabalho ou não é trabalho, Feijão? Cara, difícil, velho. Porque às vezes a galera me pergunta esse Feijão. Cara, que trabalho é esse? Seu trabalho se sorri, brinca, faz os outros rir e tudo mais. É um trabalho, mas que eu me divirto demais trabalhando. Quando forem a Goiânia, mandam um alô lá no Feijão da Voz lá, que é isso, tô à disposição de moeda conto. Valeu, moçada! Gano, a minha maior dúvida, de onde surgiu o seu apelido? O meu pai, quando eu era pequeno, botou esse apelido em mim porque eu era muito ligado nas conversas dele. Ah, é? É, ficava muito ligado. E aí ele botou se ligando e aí lá na minha cidade pegou. O meu nome verdadeiro é Alisson. É Alisson? Nada a ver com isso? Nada a ver. Aí o meu, se ligando, todo mundo já conhece como se ligando. Eu falei pra ele o nome? Não, eu falei, eu acho que o nome dele é Sullivan, porque aí virou se ligando, o pessoal chamou se ligando. Não, é não, é se ligando mesmo. Você é mais novo ou mais velho que o Sandrinho? Dois anos mais velho. Mais velho? É, dois anos. Referente à bola de primeira, gosta, você não gosta? Eu acho uma malícia, né? A bola, fazendo um ponto é o que importa. Estamos aqui com o João, João ET. Tudo bom, João? Tudo bem. João, tá curtindo CBFoot? Tô, tá maneiro, tá maneiro. João, eu tenho uma pergunta pra você. O que você acha da bola de primeira? É bom, né? O que vale é o ponto. Se veio na boa, mata? É, já era, já era. Vinha de gracinha, primeira. No treino, se treina a bola de primeira? Não, não. Não. Tem que saber defender a bola de primeira, né? É isso, é isso. É isso, José. Obrigado, hein? Tô aqui com o Roger, né, Gabinha? Brabo demais. E eu queria que você falasse também um pouco do outro torneio, que é a Liga. E aí, vai buscar? Vamos buscar? É, então, a gente veio com algumas rodadas, né? Muito bem, né? Bem mais entrosado do que os últimos, começo dos jogos, né? As primeiras rodadas a gente tava se entendendo, né? Nosso time, né? Tava tendo uma advenção fora de quadra, né? E tava trazendo pra quadra, que não tava bom entre a gente. Aí, depois disso, viemos conversando bastante, o time, né? Aí, acabamos aqui encaixando o nosso jogo, jogando mais solto, alegre. E a gente tá agora pela vaga, né? É, e agora a gente conseguir manter o nosso ritmo de jogo, que vai dar tudo certo. Valeu pela humildade, trocar ideia com nós aí. Vou dar mais uma palavrinha, agradecer aí, rapaziada do FTV Live. Então, mandar um abraço pra vocês. Tamo junto. Ótimo trabalho pra vocês aí. Que moral, tamo grandão, Júlio. Não gagueja, não gagueja, não gagueja. Firmou o corpo pra falar. Mas até a mídia gagueja, então tá tudo certo, velho. Tudo nosso, velho. Da hora demais, valeu, velho. Obrigado mesmo. Eu queria a sua real e sincera opinião, como treinador, jogador, enfim. Agora complicou isso. Qual que é a sua opinião sobre a bola de primeira? Só não pode quatro toques. Uma pode, só não pode quatro. Se foi interessante no momento, até o cachorro achou legal. É, foi a primeira. Se foi interessante no momento, foi pra uma liquidar a fatura, vai embora. Primeiro é ponto, só não pode quatro. É isso. Nem dois toques de frio de uma vez, né? Tô aqui, pra quem não sabe, pra quem não conhece. Todo mundo que acompanha o futebol e vê essa estrutura maravilhosa montada. Você acha que é o titio que monta nas costas? Você acha que é a rapaziada que monta? Não, é esse cara aqui, ó. É o Chapéu. Pra quem não conhece o Chapéu. Estrutura, cuida do staff todo. Irmão, prazerzaço. Pra mim foi uma honra te conhecer. Eu queria que você falasse um pouco pra gente da sua vivência. Pra mim é um prazer estar falando com vocês. A gente teve a oportunidade de trabalhar juntos. Se não me falha a memória, é no TAF 32, né? É. No Calço Adão, TAF 32. Nós estávamos engatinhando ainda, né? Pô, agora está voando o Boeing 737 lá nas nuvens, né? Graças a Deus, muito trabalho, né? Fruto do trabalho, né, cara? Nada supera o trabalho duro. E, pô, o trabalho aqui é um trabalho duro. Vocês começaram falando aí que, pô, o chapéu que bota tudo pra cima, cara, atrás de mim tem uma equipe aí de pelo menos umas 10 pessoas que trabalham incessantemente aí com a gente. Pra mim é um prazer gigante, cara, porque eu amo esporte, eu sou um entusiasta do esporte e amo evento. Amo produzir evento e amo trabalhar com isso. Então, unir o útil ao agradável, tô mais feliz do que um pinto no lixo, pra falar a verdade, é bem por aí. Então, que a galera entenda, que a galera valorize quando tiver um probleminha ou outro, que a galera entenda. Enfim, a gente faz isso aqui pra vocês, cara, pros amantes do futebol, pra engrandecer o esporte de vocês. E pra que um dia, se Deus quiser, esse esporte esteja lá nas Olimpíadas e a gente se abraça e possa celebrar junto isso. Tamo junto, rapaziada. Não se esqueça esse nome, torcedor do Guarani, surfista, chapérito, chapérito, é nóis. Ginsberg, tá certo? Ginsberg. Ginsberg. Ginsberg, né, é o que? É russo? É russo. Russo é polonês, né? É uma bagunça boa, né, rapaz? Gelado o nome do covarde. Covarde, você que já é uma figura, uma referência no futebol, o que você tá achando desse ano de 2023? E quais são as suas expectativas pra 2024, que pelo menos pra mim, eu acho que o futebol tá numa crescente e que a curva só vai subir? Com certeza, né? Cara, primeiro lugar, o ano de 2023 pra mim foi afirmação no cenário nacional, né? Falando do meu trabalho, da minha pessoa, eu que cheguei no TAF, tô completando um ano, cheguei em novembro do ano passado, no TAF 35. A junção do CBFUT junto com o TAF, o ano de 2023 foi ali o carimbo de qualificação, vamos dizer assim, né? E a expectativa sempre são as melhores possíveis, cara. Esse ano já mostrou um absurdo no crescimento, tanto da Liga Nacional, quanto do TAF, CBFUT e outros torneios espalhados pelo Brasil. Tanto de qualidade, de investimento, de estrutura, isso é muito bom pro nosso esporte, né? E pro ano de 2024 é que seja o dobro, né, cara? Que seja sempre o melhor, porque quando você sobe o sarrafo, não dá pra manter ou diminuir. Diminuir é impossível, né? Então a expectativa é que no 2024 venham muito mais eventos. Agora eu tenho uma pergunta genuína, eu já te perguntei isso, mas eu quero perguntar de novo aqui pra todo mundo ver. Você é uma máquina de analogia, de bordão, você faz, você estuda antes ou é um dom? Rapaz, eu não sei como acontece, sendo bem honesto. Todos os bordões que eu estudo e anoto, nenhum vai pro ar, nenhum. E às vezes eu fico ali na minha cabeça, cara, ela é uma máquina de gerar coisas loucas, cara. Rapidamente, o covarde surgiu sem querer, o vagabundo, eu tava conversando com um amigo meu lá de Belo Horizonte e ele fala muito, vagabundo, seu vagabundo, seu vagabundo. Eu acho que ficou no subconsciente quando o Davi, né, lá em Sorocaba, ele aplica uma diagonal maravilhosa. A primeira coisa que me veio na cabeça foi vagabundo. Depois eu fiquei com remorso, rapaz, eu chamei os caras de vagabundo, pesado pra caramba. Será que a galera vai entender e tal? E quando eu vi já era sucesso e ficou. Surge, surge. A cabeça do covarde, ela é maluca, cara. Em resumo, em resumo, é dom. Não tente fazer isso em casa. É, não tente. Se tentar, treine no espelho, é a melhor coisa que eu tenho. Minha mulher sofre com isso, cara. Tamo aqui com o homem, o Tinho Brabo, voltando de lesão aí na Guerrido. O cara é um exemplo pra todos os atletas aí. E o Tinho, prazer ter você aqui nas câmeras da FTV Live. A gente faz muito react seu lá e tal. E você é um guerreiro demais. Tá se recuperando ainda. A gente tem que entender. Rapaz, quebrei o dedo, velho. Quebrei o dedo midinho, foi. É, pô, graças a Deus. Aí tu vem aí de uma fase boa agora nesse último torneio aí, Frank. Fizemos poucos torneios esse ano. Mas se Deus quiser, vamos terminar o ano bem. Pra que o ano de 2024 seja muito bom pra gente. Se Deus quiser, vai ser. Vamos continuar aí treinando. Eu e Frank, a dúvida permanece. Então é isso aí. Se Deus quiser, vamos aí em busca de jogar amanhã aqui, um domingo. O que você acha da bola de primeira? A bola de primeira, quem sabe dar, ela é pica, viu? Tem um cara que é pica nessa bola de primeira. É o Dico, que jogava com o Alexandre. Esse é o Fernando. Quem? Dico. Dico. Jogava com o Alexandre, lá de Pernambuco. O Dico é dar diagonal de primeira, lobby, pingo. Esquece. É o rei da primeira. Ei, Dico, você tá vendo esse vídeo aí? Se pronuncia que não vai atrás de você, irmão. Valeu. Tamo junto, galera. Brigadão. Estamos aqui com o Michel, 01 da Baixada. O brabo. Michel, fala comigo. Uma pergunta, principalmente pra galera ali que tá iniciando, que é o nosso caso, que acontece muito, é a bola de primeira. O que você sente sobre a bola de primeira? Não é passar de primeira ou é recepção? Não, matar. Se a bola veio boa ali, você vai pra atacar de primeira. Não, só a favor, ué. Ué, por quê? Ali é jogo, pô. Não tem jeito. É igual o ping-pong, pô. A bola vem, a bola tem que ir também, não tem jeito. É fogo pra cima deles. Isso é pra todo mundo que é contra a bola de primeira aqui, ó. O 01 da Baixada é a favor da bola de primeira. A favor. E você fez aquele vídeo lá, as bolas de primeira e de segunda na Respiro. E se vinho, vai tomar. Se ficar desligado no jogo, vai tomar. Não tem jeito. Olha o preto que eu achei. Quibinho, voando, bom. Desde o primeiro jogo, a gente tava acompanhando você aí. Obrigado. Tá bem demais. Obrigado. Quero que você fale um pouquinho aí da trajetória até aqui, do que você almeja pra esse campeonato. Fala, rapaziada. O que que fala é o Quibinho. Um abraço pra todos. E eu venho treinando bastante. Venho ficando bem focado aí na minha carreira, nos campeonatos, no pré-campeonato. Que pra quem não sabe, tem todo um trabalho por trás. Treinamento, alimentação, psicólogo, enfim, fisioterapia. E eu tô com o joelho meio bichado, o joelho esquerdo. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Tô com uma tendinite patelar que incomoda bastante. Mas isso, cara, não vai ser empecilho pra gente que quer almejar, se Deus quiser, um pódio aí, uma semifinal, uma final nesse CBFUT maravilhoso. Esse cara aqui, ó, toda vez que cola nas telas do FTV Live, ele ganha. E vamos pra cima. FTV Live neles. O melhor canal de futebol ali de São Paulo e Brasil. Tamo junto. Pretão falou. Esquece. Tô aqui com o monstro Amaury. Boa noite a todo, boa tarde. Bom dia, quem vai ver, né? Qual é a diferença de não jogar com o Tavinho ou jogar contra as duplas agora? Ah, jogar com o Tavinho é muito bom, né? Mas, tipo assim, eu quero ficar mais maduro. Eu fiquei com ele, fiquei muito maduro. Mais experiente, me ensinou muita coisa. Aí eu tô com uma nova dupla aí. Eu quero passar essa experiência, tudo que eu conheci com o Tavinho, eu quero passar pro Ney agora, pra nós ficarmos firmes ano que vem. Esse é um cara que sempre deu moral pra gente aí, humildade demais. Amaury, a gente torce muito por ele. Pergunta da bola de primeira. É instinto, né? Porque lá onde eu morava, na compensa, é muito, nós fazemos muito isso, né? Que o cara meitou de primeira, mas agora é difícil. De vez em quando eu erro, mas tá dando certo. Tem uns que caem, tem uns que não caem. É, tem uns que caem e não caem, mas deu certo, deu, vai ver se é certo. Valeu, brabão. Trejo deu certo. É brabão demais, Amaury. O bigodinho ficou sem, tirei. Tirei, né? Abandonou o cavanhaque? É, abandonei. É isso, Amaury, estrela demais, aqui tá com nós. Valeu demais. Estamos aqui no fim desse vídeo, indo embora. Vídeo pesadão, hein? Falando com todo mundo, todo mundo deu mó moral pra gente, foi muito bom. Então, é isso, VFTV Live, o bagulho é louco. É isso, quem sabe amanhã no final estaremos de volta, se não, não estaremos. Mas se você gostou desse vídeo, já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, porque isso é só o começo. Beijo! É isso, foi pra foto, mas tá pra um ano. E é isso, então é nóis.